O que aconteceu? Acontecendo todos comigo aqui no teatro do Instituto de Mococca E hoje, com mais uma novidade, a TPS está muito satisfeita, muito contente Por que a gente está conseguindo, não assim um mérito muito importante, mas graças a Deus A gente vai se levantando para aquilo que a gente gosta de fazer Realmente, para a gente, para mim, para o maldício e para vocês O garoto aí que trabalha com a gente aí, a gente fica muito emocionado Eu também quero agradecer também a presença aqui do representante da cidade E nós vamos obrigar a todos vocês, mais uma vez E hoje, vocês ali estão vendo a ouvir uma coisa Uma companhia de eles, na qual, para mim e eu até meu filho Fico muito contente, por que é a primeira vez na minha filha que eu apresento uma companhia de eles Eu fico muito emocionado, na qual eu também soube a voz de Santo Deus Na qual eu vou pedir para eles também, para que ajude nós Não só eu, mas com os nossos representantes, os nossos conterrâneos Enfim, o Brasil inteiro, Santo Deus, vai proteger E aonde agora eu passo a palavra para o meu ouvido João Ramalho Muito obrigado, País Uma forma especial de ver com a viagem Falando em cultura, aí está, o livro e rei Festa com glória, cultura e religiosa E para as pessoas que estão chegando de viagem Seja bem-vindo E para aquelas que estão partindo, boa viagem E para aquelas que estão aqui no vencílio assistindo, atendendo o noviário Fiquem à vontade, com vocês, companhia de Deus, Pedro Piano Aplausos 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 Amém. 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 fica muito emocionado, eu não tenho nenhum palácio para agradecer a vocês aqui, viu? Eu só peço a Deus, a Nossa Senhora Aparecida e o nosso Divino, o nosso Padre Líder, que abençoe todos vocês e que continuem dando um exemplo a muitas companhias igrejas que está de parabéns, porque, na verdade, como o meu amigo disse, é uma direção que não pode acabar, né? Mas, infelizmente, são poucos que dão valor a esse corpo. Então, a gente não pode deixar tudo assim, e com a barragem, coisa como a companhia, as árvores, tudo que o meu amigo disse aqui, é uma cura grande. Mas, vamos provar para frente, que tem muita lei para limar. É a produtora de novela que está também aqui, para o cinema da gente, e também a Bistock e Nova Lótica. Nova Lótica, onde você vai encontrar todos os tipos de amações para os seus autos, e também aquele entendimento que só a Nova Lótica lhe oferece. De estoque, discos e pintas e aparelhos de som. Flúvio e 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 Flúvio. Flúvio e 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 Fl mais a continuidade da companheira e também aproveitando que esteja aí eu quero oferecer a compreensão de vocês eu quero oferecer também esse número a todos vocês que estão presentes e vocês que saem no lugar, você que está aí pronto para a sua partida e santo Deus, que Deus para a nossa partida, eu vou agradecer a todos vocês em nome de TV, no lugar de uma copa especial Maurício, Miguel, Paísca e as nossas espíritas ali a Simone e a Rosalind agradece de coração muito obrigado e vamos lá amém A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Primavera, onde estão aqui feitando o nosso teatro municipal. Eu, mais uma vez, deixo aqui o convite a vocês. Pode, não sei se vocês podem ajudar a gente aí a fazer o anúncio da cidade, que é bom, para ir a TV nos lugares, para promover o show, todo mundo aqui no teatro, gravando, filmando, e pode vir a apresentar esse palmeiro, tuta, companhia, assim, igual você, gente que dedica tanto de coração a verdadeira música, seja ali que a nossa música, a raiz, a nossa música popular também. Em nome de Tereutorial, mais uma vez, eu gostaria de chamar aqui o livro das pedidas, infelizmente, o pensamento do Conselho do Vale é uma coisa que a gente, eu guardo na minha mente, né? Fica, em nome de Tereutorial, mais uma vez, eu vou gravar com o meu amigo Tereutorial, ele vai, aí, dedicar vocês no nosso final de trabalho, com ações de Tereutorial, vamos lá. Pode chegar, vamos pedir? Tudo bem, só que, deixa eu ver aí, rápido que nós vamos ver, eu vou gravar, viu? Jesus, Filho de Deus, nasceu da Vida de Maria, numa cópia manjedoura, três demais descobriam, os galhos cantaram triste, brilhou uma estrela na guia, os passarinhos cantavam, era Jesus que nascia, Jesus, na sua infância, como um rei foi perseguido, mandava matar os meninos, naquele dia nascido, primei três anos passaram, quando foi desconfiado, Deus se deu traidor, ele foi apedrejado, tirando ele da cruz, para depois ser enterrado, houve uma grande surpresa, Jesus tinha ressuscitado, Deus, Deus, salve todo este povo, que aqui está presente, eu salto de um a um, com as estrelas do Oriente, vou fazer minha despedida, nesta hora de verdade, eu salto todo o povo, nesta hora vai de viagem, eu fiz minha saudação, nesta hora de alegria, terminando a saudação, vem meu irmão de profissão. Aplausos. 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 Eu quero agradecer, estamos despedindo, agradecendo a presença de todos, que continue sempre fiel, assim, às raízes profundas da nossa cultura, a música cercaneja, a música popular, e o Rio de Reis do Porto. Quero agradecer a presença de todos aqui, do Zé Mico, nosso amigo, irmão, batalhador, e eu deixo a minha despedida, a despedida da companhia do Pedro Piano, muito obrigado a vocês, os três reis que agradeçam. Aplausos. Nós também, em nome da TVR, e de novo ao especial, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado, e vai com Deus, que nós, e até domingo, se Deus quiser, a gente, estará aqui, presente de novo, em nome de irmãos da Marina, a ilustração de São Francisco, supermercado do Alcântico, da Alcântico, a Nutrivoca, Casa Consumido, pastelaria de C, Casa da Silônia, distóquia, a Ré-Mofoca, e flor e cultura, primavera. Então... Ah, eles vão se pedir uma vez, né? Então, eu já fui embora, agora eu nas vezes voltei.